Bom, agora aqui o exercício 3 da listinha, um exercício aí de lei de Hess. Como que a gente bate o olho no exercício e a gente consegue saber que ele é lei de Hess? Ele tem um padrão, né? Sempre vai ter uma equação que não tem um valor de ΔH, e eu vou ter duas ou três ou quatro equações com valores de ΔH. Então, na hora que você bater o olho no exercício e ver esse padrão, apareceu duas equações, três equações com valores de ΔH na frente, e apareceu uma 100, você pode ter certeza, vai ser uma lei de Hess envolvida aí. É o clássico padrão de um exercício de lei de Hess. Então, vamos lá para o ENEM 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação. Então, essa primeira fórmula aqui, C2H2, é o do acetileno. Para quem já fez, já estudou química orgânica, seria o etino, o nome e o PAC dele. E aqui a gente tem C6H6, que é o benzeno, uma substância cancerígena aí, mas muito utilizada na indústria. Então, para a gente poder ter o balanceamento aqui das equações, da equação, tem que ser 3 aqui. Essa fórmula não é igual a essa, são duas substâncias diferentes. Por isso que tem esse 3 aqui para balancear. São 6 carbonos de um lado, tem que ter 6 do outro. E 6 hidrogênios de um lado, 6 hidrogênios do outro. Então, tem essa equação aí de trimerização do acetileno formando o benzeno. Então, a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Ou seja, quando coloca nas mesmas condições experimentais, está falando sobre temperatura e pressão. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, basicamente, é isso que quer dizer nas mesmas condições experimentais. Porque essas variáveis influenciam aí nos valores de entalpia, de variação de entalpia. Então, aqui a gente tem as duas equações de combustão. Combustão, mais classicamente, com o oxigênio gasoso, uma substância combustível interage com o oxigênio gasoso, formando outras moléculas. Quando eu tenho aqui carbono e hidrogênio, que são chamados hidrocarbonetos, que a gente estuda na química orgânica, o produto de uma combustão completa é o gás carbônico e a água. Então, esse padrão aqui acontece em vários exercícios de termoquímica, porque a gente tem a variação de entalpia padrão de combustão ou a entalpia padrão de combustão. É a combustão de uma queima completa, formando CO2 e água. Então, a gente tem aqui C2H2 gasoso, mais 5,5 de O2 gasoso, formando 2CO2 gasoso e H2O líquido. E aqui C6H6 líquido, 15,5 de O2 gasoso, 6CO2 gasoso e 3H2O líquido. E tem as respectivas entalpias aí. Observem que é negativo. Por quê, professor? Toda combustão é exotérmica. Então, se não é negativo, indica liberação de energia, processo exotérmico. E aí vem a pergunta. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias... Então, aqui, quilocalorias. Pode ser que tenha exercícios aí que variem quilocaloria para quilojoulo e dêem quilocaloria, peça em quilojoulo. Tem que ficar atento nisso. Então, a variação de entalpia do processo para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de... Então, a gente vai ter um valor aproximado aí. Ou não, né? Ou pode ser exato. Então, eu quero quilocaloria por mol de benzeno. Então, o que é importante isso aqui para mim? Eu quero 1 mol de benzeno. Então, eu quero exatamente esta reação aqui. E aí, na lei de Hess, qual que é a lógica? Eu tenho sempre um modelo e eu tenho equações que eu vou tentar mexer com elas para transformá-las no meu modelo. O meu modelo, eu quero, antes da seta, esta fórmula aqui. C2H2 antes da seta. Eu olho e está na primeira equação. C2H2 antes da seta. Só que tem o número 3 aqui. Então, e aqui tem 1. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que igualar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui na frente. Só que se eu colocar um 3 aqui, significa que eu estou multiplicando isso aqui por 3. E eu tenho que multiplicar todos os componentes, todas as fórmulas e o valor de ΔH. Então, vamos fazer isso. Vai ser aqui, 3 vezes 5 meios. Aqui vai ser 3 vezes 2CO2. Aqui vai ser 3 vezes 1H2O. E aqui vai ser vezes 3. Então, este valor aqui vai ser multiplicado por 3. Embaixo, eu tenho C6H6 à esquerda da seta. Mas eu quero ele à direita da seta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter esta equação. Como que eu inverto uma equação? Eu conservo a seta onde ela está. Tudo que está antes da seta, eu escrevo depois da seta. Vou repetir exatamente o que está aqui antes e vou colocar depois. C6H6 líquido mais 15 meios de O2 gasoso. Então, tudo que estava antes da seta, eu coloquei para depois da seta. E agora, tudo que estava depois da seta, eu escrevo antes da seta. Quando eu inverto uma equação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Porque inverter é fazer ao contrário. O contrário de uma reação exotérmica é uma reação endotérmica. Então, se eu faço uma reação, se eu consigo fazê-la ao contrário, então, se para um lado é exotérmica, para o outro lado vai ser endotérmica. E aqui, eu inverto apenas o sinal. Se está negativo, fica positivo. Se estivesse positivo, ficaria negativo. Então, depois que eu inverto isso aqui, eu dou uma conferida. Eu preciso de um C6H6 depois da seta. Eu verifico, eu tenho... Ah, beleza, eu tenho um C6H6 depois da seta. Então, ok. Em princípio, eu já tenho tudo o que eu quero no lugar que eu quero, antes ou depois da seta, e na quantidade que eu quero. Agora, para a gente ver se acertou esta parte aqui, nós temos que verificar se as outras fórmulas, que eu não preciso que elas estejam aqui, se elas estão se anulando, se elas podem ser canceladas. E aí, uma observação importante, para facilitar para vocês na hora, para não se confundir, se eu tive que inverter uma equação, o que eu faço com o original? Eu ignoro. Este original agora aqui não me interessa mais. O que me interessa é a equação invertida. Então, aqui eu vou verificar agora. Bom, eu preciso de C2H2, três deles antes da seta. Nesta outra equação aqui, eu não tenho nada, então beleza, ele fica ali. Só que eu não preciso de três vezes cinco meios. Quanto que dá três vezes cinco meios, pessoal? Então, isto aqui é igual a 15 sobre 2. Então, eu preciso de 15,5 de O2 deste lado? Não. Então, eu vou ter que cortar isto com 15,5 de O2 do outro lado. Então, observa que tem 15,5 de O2 aqui. Então, este 15,5 de O2 anula este 15,5 de O2. Na equação de cima, eu tenho agora, três vezes dois, eu tenho agora seis CO2 à direita. E se você observar, eu tenho seis CO2 à esquerda. Então, este CO2 corta com este CO2. E eu tenho três águas aqui na primeira, à direita da seta, e três águas à esquerda da seta na equação de baixo. Então, eu corto estas três águas com estas três águas aqui. Então, se você observar, o que sobrou antes da seta? Nesta equação, só sobrou 3C2H2. Aqui não sobrou nada. Depois da seta, na primeira equação, não sobrou nada. E aqui sobrou apenas o C6H6. Então, eu consegui trabalhar com as minhas equações e transformá-las... Opa, eu acabei de chutar o meu tripé aqui, e aí ele saiu do lugar. Mas, acontece. Falha técnica. Então, vamos lá. Aqui sobrou apenas o que me interessa aqui na minha equação do problema. E aí, a lei de Hess, como é que funciona? Depois que eu somo as equações e chego em uma equação global, o que eu tenho que fazer com os delta-gás? Eu tenho que somar esses delta-gás. Então, aqui eu teria 3 vezes menos 310, daria 930 kcal por mol. E aqui embaixo eu tenho mais 780 kcal por mol. Se eu somar as duas, essa mais essa, eu vou ter um resultado aqui. Pego a diferença entre esses dois, que dá 150 kcal. E o sinal do maior número, 930, o maior número em módulo, fica menos 150 kcal por mol de C6H6. Então, aqui a resposta, letra B, menos 150. Beleza? Então, é isso aí. Essa questão 3, uma lei de Hess, das mais simples que tem. Só uma equação, inverte e multiplica ali. E você tem o resultado. Então, vamos para o vídeo da questão 4.